Foi esse caso do homem que matou uma mulher, uma idosa, porque ela teria se recusado a ter relações sexuais com ele. O Olisson Fernando Monteiro Brasil só tem 19 anos de idade. Ele teve a prisão preventiva decretada após audiência de custódia e a idosa Esmeralda Maria da Conceição, de 61 anos, lá de Beneditinos, morreu, não resistiu e agora ele vai preso. Acontece que esse caso foi de uma crueldade sem tamanho. Então, nas duas situações, a gente vê uma banalidade mesmo do mal. Como é possível que alguém, em um dia comum, não está fazendo nada, vou ali fazer 16 reféns ou vou ali matar uma mulher que não tem absolutamente nada a ver com nada. A cidade de Beneditinos fica a menos de 100 quilômetros aqui de Teresina e ele acabou se irritando porque ela não aceitou a relação sexual com ele e por isso ela acabou morrendo. São duas situações de extrema crueldade, sobretudo essa última. Não dá para a gente passar, não dá para a gente livrar a cara do Paulo Sérgio, o bandido lá do Rio de Janeiro, não. Mas os dois casos são muito impactantes. Um acontece no Piauí, outro acontece no Rio de Janeiro. E quando ele foi preso, o bandido aqui do Piauí, quando ele foi preso, esse criminoso, ele confessou, inclusive, o crime. Os repórteres da Rede Meio Norte gravaram uma entrevista com ele e ele fala sobre isso. E aí eu botei nela e ela não bloquei, aí eu fui e matei ela. Não, mas botou nela como assim? Não foi. Eu não tenho saudade que ele ia ficar comigo e aí ela não tinha. Ele estava na hora? Ah, não. Ele foi embora. Já. Tu mandava ele embora assim? Não. Lembra disso? Não. Não lembro. Não lembro disso. Mas tu foi, tu foi, tu foi, com ele no quarto. Não, no quarto? Não. Onde foi? Não, só botei para ficar com ele. Aí ela não quis. E aí? Aí eu fiz isso aí. Tá, mas sim, mas aí começou isso aí na sala ou foi na quarta? Foi no quarto mesmo. No quarto mesmo? Sim. Tu arrastou ela no chão? Não. Com certeza? Eu não sei. E isso aí como foi esse nela do prônomo? Isso aqui. Isso aqui foi uma telinha. Que é? Isso não deu aí, não estou esperando aí. Sala do exame. Bom, é assim, simples assim, simples assim, ele confessa um crime. E aí vai-se mais um feminicídio no estado do Piauí, que já teve, como a gente mostrou, porque dia de falar de violência contra a mulher não é só no Dia Internacional da Mulher. Nós mostramos aqui que os crimes de violência de gênero aumentaram quase 80% no estado do Piauí. E aí vai-se mais um feminicídio no estado do Piauí.